Olá pessoal, sou o André Viana da Jiu-Jitsu BJJ. Nessa quinta-feira, 11 de 11 de 2021, estivemos na Histórica Academia do Mestre Carson Grace, hoje administrada pelo professor Marcelo Saporito, na rua Figueiredo Magalhães, 414 Terceiro Andar, em Copacabana. Fizemos fotos e vídeos do local e segue o relato do professor Marcelo contando tudo o que aconteceu no incêndio, ok? Valeu! Fala aí rapaziada, meu nome é Marcelo Saporito, sou professor aqui da Carson Grace, está no dia 21 de setembro, terça-feira, na madrugada de terça-feira, 2 horas da madrugada, esta casa aqui, ó, pegou fogo, e esta casa fica exatamente ao lado do prédio da academia. Agora, eu quero mostrar a vocês o prejuízo da academia. Vem comigo! Pessoal, aqui é o, no caso, o estoque das sandálias, né? Perda total. Essa sala tinha ligação direta com a casa que pegou fogo, né? Então, tinha uma porta ali de madeira, o incêndio passou pela porta. Mostra essa laje aí, está vendo essa laje? Essa laje aí eu coloquei há cinco anos, tá? Então, a academia fica exatamente em cima aqui, tá? E nós tivemos um prejuízo total na tubulação de água e esgoto, entendeu? Então, vem comigo, vou mostrar a vocês agora o prejuízo da academia. Vamos lá! Bom, agora nós vamos entrar na academia Carson Grace, vou mostrar aqui o prejuízo da porta, tá? Olha aqui, ó. Grava aí, por favor. Está vendo aqui, ó? Isso aí, é fulígio do incêndio, não tem um ponto aqui que não esteja sujo. Olha aqui, ó. Olha o prejuízo aqui. Tá? Olha a porta. Olha aqui a nossa porta para a entrada aqui na academia. Olha aqui, tiveram que arrombar, toda suja, imunda. Então, vem comigo. Vou mostrar agora o prejuízo que ficou no banheiro. A tubulação de água e esgoto. Olha isso aqui, ó. Banheiro feminino. Prejuízo total. Olha aqui, ó. Banheiro masculino. Vamos bem, tubulação de água e esgoto não existe mais. Prejuízo total. Prejuízo total. Olha aí, o teto. Está vendo? É isso. Lona. A lona derreteu. Também prejuízo total. É aqui na secretaria. Olha a porta, olha o estado dessa porta. Olha como é que ficou a porta. Olha aí. Aqui na secretaria, a casa, o telhado da casa, é exatamente aqui na nossa janela. Tá? Então, aqui, a casa que pegou fogo, ponto crítico do incêndio foi a casa. Mostra bem mesmo. Mostra aqui esse lado. Mostra lá. O que que restou aí da casa? Absolutamente nada. Está vendo? Então, é isso, pessoal. Perda total. Deixa eu falar para vocês agora. Por um milagre. Por um milagre. A nossa academia. A Tarso Grace. Não pegou fogo. Porque se entra uma fagulha, se pega ali uma fagulha, nesse Tatane, ou aqui, ó, nessas garrafas que eu tenho aqui com álcool, álcool gel, produtos altamente inflamados, entendeu? Se pega aqui uma fagulha, ele ia lamber a academia. A gente ia ter perda total. Agora o interessante, está tudo sujo, né? Olha aí. Parede, aqui, mostra aí. Está vendo, amigo? Olha aí. Tudo. Tudo ferrado. Olha aqui, ó. O destrutor. Não sobrou nada. Olha aqui, ó. Colou, o calor que já aconteceu. Olha aqui, ó. Colou. Olha aqui. Está colado isso. Está vendo? Não tem como. Você mete a mão, atirar isso da mão. É um bem sacrifício. Agora, detalhe. Os únicos, a única coisa que ficou intacta nessa academia, foram duas coisas. Primeiro, aqui a imagem da vida. de maria. Está aqui, ó. Intacta. Não tem uma folia. Não tem nada. Entendeu? Nada. Não aconteceu nada. Vou até retirar aqui. Como vocês verem, a marca. Olha aqui, ó. Atrás da imagem dela ficou negro. A marca aqui da moldura. Entendeu? E com ela não aconteceu nada. Olha aqui, ó. Nada. Absolutamente nada. Entendeu? Então, pessoal, eu sou católico. Todos sabem disso. Eu sou devoto à Virgem Maria. Isso, para mim, foi um grande milagre. Entendeu? E a imagem do Carso aqui, de frente para ela, também quase não aconteceu nada. Entendeu? Agora, o resto, o resto, o resto acabou. Entendeu? A parte elétrica, a parte da tripulação de água esboa. Entendeu? E isso, pessoal. Volto com o apoio de vocês. Tá? E... E estamos juntos. Eu espero que vocês me ajudem aí a manter a academia. Porque há muito tempo, tá? Eu faço isso com muito sacrifício. Sozinho. Tá? Junto com os meus alunos. Então, quem ama essa academia, tá? Quem realmente ama essa academia, quer manter esse espaço aqui. Esse espaço histórico, né? No jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Eu acho que... Se puder colaborar, qualquer quantia, qualquer... Eu agradeço. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Como vocês sabem, nós estamos arrecadando dinheiro aqui para a Vaquinha Online, para pegar dinheiro para reformar a nossa academia, né? Que sofreu várias avalias aqui, o conselho do imóvel que é lá no nosso vizinho. O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, tá? Isso não é uma doação. Para cada contribuição, você vai ter uma recompensa. O que vai explicar no link, embaixo desse vídeo aqui, a gente vai explicar isso detalhadamente. Tá bom? E o meu apelo é o seguinte, pessoal. Não vamos poder deixar essa academia fechar, entendendo por quê. Porque aqui passaram vários nomes. Aqui é a história dos jiu-jitsu. O grande mestre Tarso Gracie pôdeu vários campeões aqui. Como o mestre Peixotinho, o mestre Rosado, o mestre de Bóio, o mestre de Murilo, dos tamantes. O próprio Tarso Gracie deu aula aqui. O Hélio Gracie deu aula aqui. Rickson Gracie treinou aqui. Tem uma academia histórica. A gente não deve deixar, entendeu? Morrer nunca essa academia. Então eu estou aqui pedindo a vocês que polaborem com a nossa vaquinha online, que a gente tem que cumprir com essa meta. E vocês serão, vocês serão compensados com essa contribuição. Isso não é uma doação, volto a repetir. Isso é uma contribuição que vocês serão compensados. Tá? E eu agradeço a todos. Espero que todos vocês, né, que puder ajudar, cheguem junto, que nós estamos realmente precisando. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tá? Saúde e paz. Saúde e paz.